Alô galera, boa noite, quero mandar um abraço para a galera da Bahia, São Paulo Segura, mandar um abraço para a galera da Bahia do Toguete, o Vila Equatora, mandar um abraço para a Dela e Dela, Vila Carnar, estamos juntos, estamos muito felizes de estar aqui em São Paulo, fazer esse grupo novo, para vocês representar a nossa Bahia, estamos muito felizes, nós vamos passar por essa barra aqui, alô São Paulo Segura, alô mãe, alô minha avó, um beijão para todo mundo aí, beijão, alô Félix, é nóis, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Música 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 Música